compromissos de amor capítulo 20 oração a pátria brasileira pátria brasileira abençoada pela fulgurante luz das estrelas do cruzeiro do sul estás programada pelo senhor da vida para que sejas em futuro não distante o centro de irradiação do evangelho restaurado enquanto a humanidade sofre a noite terrível que se abate sobre a terra e tu experimentas solo verdejante a sombra dominadora do descalabro moral dos homens na consciência cósmica que te gerou estão definidos os desafios e rumos para que logres as tuas conquistas em futuro próximo dorme nas montanhas em que te apoias e na intimidade das águas oceânicas do atlântico que te banha de norte a sul tesouros inimagináveis que te destacarão mais tarde no concerto econômico das grandes nações embora a conspiração deste momento contra as tuas matas grandiosas sobreviverás as ambições desconcertantes de madeireiros pecuaristas e agricultores desalmados e dos conciliábulos os nefandos que lutam pela destruição da tua amazônia que permanecerá como o último pulmão da terra sustentando a sociedade que hoje se encontra sem rumo padeces na conjuntura atual a sistemática desagregação dos valores ético morais políticos e emocionais os mesmos que abalam o mundo mas esses transitórios violadores do dever passarão enquanto persistirá a tua destinação histórica pátria do porvir conseguiste libertar-te da mancha cruel da escravidão em etapas contínuas que culminaram no gesto audaz da tua filha que não teve pejo de na ausência do pai por fim ao abuso da exploração impiedosa do negro também teu filho no eito terrível e hediondo da perversidade logo depois já livre do jugo da pátria mãe que te humilhava pondo-te em subalterna situação aspirar-te por voos mais altos que um dia se transformaram em liberdades democráticas que sorriram para ti e o teu pavilhão verde azul e amarelo tremulou numa república que a partir de então podia compartilhar do o banquete internacional realizado pelos povos livres da terra e é certo que ainda estertoras neste momento de desafios quando a cultura cambaleia a ética desfalece a moral se perverte e os direitos humanos esquecidos todos são postos à margem pelos dominadores ignorantes de um dia tu porém sobreviverás a toda essa desdita Brasil compreende neste momento a desenfreada manobra dos manipuladores da opinião pública e a daqueles que te dilapidam os valores transferindo-os para os paraísos fiscais da ignomínia e da insensatez porque esse hediondo crime contra a tua economia e os milhões de vidas será de duração efêmera eles morrerão deixando tudo em contas secretas em aplicações de que jamais se utilizarão enquanto isso ocorre gemem no teu sol os filhos da miséria ocultos nos escombros do abandono as tuas vielas ruas e avenidas nos pequenos burgos do interior nas metrópoles nas megalópolis vem e sofrem inermes a desenfreada correria da violência que se atrela ao selvagem potro da morte dizimando vidas taladas em pleno alvorecer paga porém impaciência e compaixão o preço da tua destinação histórica da tua condição de futura pátria da paz e do evangelho de Jesus isto passará e logo depois da noite sombria uma aurora de esperanças irá colocar-te no lugar que te está reservado quando poderás oferecer lições de misericórdia e de solidariedade ao mundo que não perdoa tu que te apresentas em forma de um grande coração simbolizando a afabilidade e a doçura oro por ti Brasil e por vós brasileiras e brasileiros na condição de filho que também sou da terra iluminada pela constelação do cruzeiro do sul assinado deodoro espírito marechal deodoro da fonseca através da mediunidade de divaldo franco do todo